E aí pessoal, espero que esteja tudo ok com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando aonde ficam os vídeos salvos de dentro do aplicativo Lomotive Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para você estar contribuindo e ajudando a família JTECFONE Bom, vou estar vindo até o aplicativo aqui no meu dispositivo Logo em seguida, após ter entrado aqui dentro do aplicativo, você vai vir até o seu perfil que fica aqui embaixo do lado direito inferior E aqui dentro vai ter algumas opções, entre elas vai ter como você está criando seu locomotive, também vai ter essa opção como se fosse um lápis Que vai ser também para você estar criando, vai ter a segunda opção de favoritos e na última opção terá aqueles seus vídeos locomotivos que foram salvos aqui dentro da sua conta Muito simples de você estar encontrando essa função sem dificuldade alguma E no mais, eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTECFONE JTECFONE